Bebês, eu tô aqui no início do vídeo só pra explicar pra vocês que querem o download do addon pack. Se você quer o download do addon pack, eu vou estar disponibilizando caso algum episódio dessa série bata 150 likes. Então eu aconselho vocês a compartilharem com os amigos, gente. Compartilha com os amigos de vocês, falam que essa série é divertida, do que os addons de MCPS são capazes. E eu montei esse addon bem bacana, gente, esse pack de addons e dá pra você se divertir bastante, tanto você sozinho quanto com seus amigos. Então, apresenta pros seus amigos, gente, fala pra eles no canal e dessa série pra eles virem dar o like. Dá o like com a conta da sua mãe, do seu pai, da sua tia, sei lá. Mas tenta chegar aí nos 150 likes que a gente vai... eu vou estar soltando o download pra vocês. Então foi isso, fica com o vídeo aí. Falou! Opa, e aí, gente? Eu sou o Diniz e galera tá aqui trazendo mais um episódio da nossa série de Adventure Reflect. Estamos aqui no episódio... é um episódio bônus, tá, gente? É porque deu alguns problemas aí no episódio do Wither Boys e a caixa aí, pelo amor de Deus. E deu problema aqui no episódio do Wither Boys, gente, porque eu achava que a obsidian segurava ele e acabou dando muita merda, explodiu tudo e eu acabei tendo que voltar um backup no mapa, mas eu já consegui voltar onde eu tinha parado aqui tudo. Então, bora continuar aqui de onde parou. Provavelmente isso aqui vai ser... vai tá acontecendo no meio do episódio de amanhã. Então, amanhã vai ter um episódio que vai ser a primeira parte do que eu fiz isso aqui tudo. E na segunda parte já vai ser depois desse episódio aqui. Então, fica atento porque... amanhã não, cara. É... Eu nem sei quando é que o vídeo vai ser. Acho provavelmente domingo. Então, fica atento aí. E, bem, gente, eu fiz muitas coisas aqui no episódio. Então, vocês vão levar alguns spoilers do início do próximo episódio, mas não é nada demais. Então, deixa eu entrar aqui embaixo pra mostrar pra vocês. É... apareceu alguns zombie villagers, gente. Eu consegui tá curando eles. Deu um pouquinho de trabalho pra tá conseguindo os encantamentos que eu consegui. Vocês podem ver aqui que eu tô com a fiação 5 e eficiência e fortuna 3 na coisa. E temos aqui alguns villagers já bacaninha aqui, gente. Vocês podem ver aqui, olha só. Temos aqui a fiação 5. Tanto que se eu pegar aqui uma esmeralda aqui na mão... Deixa eu pegar aqui, ó. Eles botam logo na mão o que eles querem vender, olha só. Olha só, eles tão mostrando tudo aqui o que eles querem vender. E esse aqui vem de frango cru, cara. Eu não aguentei, não. Espera. E, bem, gente, nós estamos aqui com a participação especial da Mari, gente. Olha só. E aí, gente? É. Ela vai me ajudar no episódio de hoje, gente, porque eu vou precisar de um pouquinho de ajuda, porque, como vocês viram no título, a gente vai pegar Bedrock aqui no Sobrevivência, então vai dar um pouquinho de trabalho. Aí vocês devem estar se perguntando como que a gente vai conseguir pegar Bedrock aqui no Sobrevivência. Como eu tô jogando com hados, então vai ser bem fácil, então ela vai estar me ajudando. Né, Mari? Sim, Dini. E, Mari, eu tenho aqui várias armaduras aqui, tenho como fazer várias armaduras, então. Tu quer armadura aqui de redstone, de lápis azul, de obsidian, o que é que tu quer? Uma de redstone. De redstone? Vou fazer aqui uma armadura de redstone pra ti rapidinho. Eu já tinha feito até um capacete aqui, olha só. Vou estar jogando aqui pra tu. E eu vou pegar aqui o resto das redstones que eu tenho aqui. E vou estar passando aqui no nosso Atomic Reconstructor aqui rapidinho, né? Olha, pra pegar essas redstones aqui cristalizadas. E eu vou estar botando aqui nessa bicha aqui. Falta o que pra ti é peitoral, né? Calça e bota, né? E tem aqui a armadura, Mari. Tem aqui as... Eu fiz até mesmo uma espada pra ti, pra ficar bonito. Eu acho que eu vou encantar logo ela, aproveitar que eu tenho aqui. Vou botar uma afiação 5 nela pra ficar mais forte. Peguei aqui um livro com afiação 5 pra botar na tua espada. Aproveitar que eu tô com bastante... Pronto, agora tua espada aqui tem afiação 5. Já dá pra segurar o pipoco por aí. É bonitinho essas armaduras que tem no Adam mesmo. É, deixa eu falar aqui rapidinho. Deixa eu aproveitar aqui pra fazer uma propaganda. Gente, lembrando que se vocês quiserem o download desse Adam's Pack... É, desse Adam Pack, vocês precisam estar batendo pelo menos a meta de 150 likes em algum desses episódios aqui. Se algum episódio bater 150 likes, aí eu vou estar liberando o Adam Pack que disponível pra vocês estarem jogando com seus amigos. Lembrando, então, só vai depender de vocês se vocês quiserem esse Adam Pack aqui que eu montei. Eu mesmo montei, tá bom? É só compartilhar com seus amigos aí e falar aí sobre essa série que tá muito divertido aqui gravar essa série. E tu vai lá, Mari, e fala alguma coisa. E é isso aí, galerinha. Se inscreve no canal dele aí. Caraca, não. Não, mas depois dessa aí tem que se inscrever, hein. Se você quer passar de ano, se inscreve no canal dele. Essa foi boa. Mas passar de ano, como se nem tá tendo escola? Mas tu acha que a gente vai reprovar... É, eles vão passar a aula da gente, hein? É verdade, né? É. Gente, vamos aqui... Vou começar aqui, então, como a gente vai pegar o Bedrock pra poder montar o local lá pra matar o Wither Boys. É... Eu vou precisar estar fazendo aquela forma... Primeiramente, aquela fornalha... Cadê? Eu não sei nem como é que faz ela, cara. Preciso de barra de ferro. Como é que faz essa pedra lisa? Acho que tem que assar a pedra... A pedra já assada, tem que assar de novo. Vou botar aqui pra assar, vamos aguardar um tempinho aqui. Na hora que toca aquela música. Essas aqui são só três. E eu vou precisar também de barras de ferro. Então, eu vou pegar aqui algumas barras de ferro. Agora, saber onde é que tá meu ferro. Porque isso aqui tá uma bagunça. Eu vou tentar fazer um organizador aqui de baús. Não é nada prometido. E bem que eu consegui aqui todos os itens. Era só essa pedra ali. Então, tá aqui a nossa fornalha potente. E com ela, nós vamos estar utilizando... Caraca, eu já tô cheio das máquinas, velho. Com ela, nós vamos precisar agora de... Cadê? Diz que eu tenho, velho. Pelo amor de Deus, diz que eu tenho. É, pelo visto, vão ter que tá buscando madeira de carvalho. Bora lá, Mari? Bora. Eu não sei pra que lado que tem... Que vai ter coisa aqui, mas... Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Sabe que tu tem aí uma espada e um machado de... Desse aí de... De redstone? Eu tenho uma aiot de redstone. Não tá vendo a minha mão? Bonita mesmo, ela. Ela serve, tipo, como machado, ó. Eu posso quebrar aqui rápido as coisas. Ela serve também como pá. E ela serve também como picareta. Ela é tipo... A gente junta todas as ferramentas que a gente tem. Ela é uma a três em um. É, a gente pode juntar todas as ferramentas que nós temos. E coloca em uma só e ela vai se transformar nessa aiot aqui. Depois vamos fazer uma dessa pra tu. Mas é depois que eu tô com preguiça agora. Bora lá atrás das madeiras de carvalho rapidinho. Me dá todas as madeiras que tu conseguiu aí, Mari. Deixa eu ver quanto aqui já tem. Eu acho que já vai dar isso aqui. Já vai, deve dar. É, já deu um pack aqui. Deu um pack e oito. Então já deve dar. Então bora lá voltar pra casa. Chegando aqui, gente. Vou botar aqui agora, olha só. Por isso que eu quero essas madeiras. Porque vamos conseguir essa serradura aqui. Pra quem não conhece vai já entender. Quem não tá entendendo aí vai já entender. Então deixa assar essas madeiras aqui. Enquanto essa madeira aqui vai assando, gente. A gente vai logo preparando lá o local. Pra poder tá montando lá a estrutura lá. Vai ser um quatro por quatro lá. Um oito por oito, sei lá. Vamos tá pegando bastante bedrock. Pra poder fazer um quadradão perfeito. Pra poder matar o íter lá. E ele não escapar pra algum lugar nenhum. Porque da última vez que eu tentei lá. Ele escapou e deu muita merda. Porque o bicho é muito forte. Então bora lá. Enquanto isso aí assa. Nós chegamos aqui na bedrock, gente. Aí eu agora vou... É... Pra ti, Mari. Nós vamos agora cavar... Acho que porque eu quero fazer um local bem grande. Pra poder tá batalhando contra o íter lá dentro. Entendeu? Aí pra isso a gente tem que cavar aqui um quadradão. Colado na bedrock. Porque a gente já vai utilizar esse aqui que tem aqui embaixo. Nós vamos pegar e vamos deixar ele liso de bedrock embaixo. Tanto liso dos lados na parede e em cima. Então a gente precisa limpar toda essa área aqui. É... Eu não sei nem qual o tamanho. A gente vai fazendo aqui um quadradão mesmo bem grande. Tentando deixar sempre a bedrock aqui. No máximo aqui, olha. Tipo, se tiver alguma pedra tu já tira. E deixa só a bedrock, entendeu? Entendi. Você vai ser da minha boca. Ah, bonita. Que dia foi isso? Eu tenho o resto. Vai, galera. Bem, gente. Abrimos essa sala aqui, olha. Ficou isso aqui. Vamos ter que tirar essas bedrock aqui todinhas. E isso aqui vai ficar bem lisinho mesmo. E vamos tentar botar a bedrock aqui na parede também. E no teto. Isso vai dar um pouco de trabalho. Mas bora voltar lá, Mari. Acho que já... Já terminou lá de assar os negócios lá. Bem, gente. Chegamos aqui. Voltei aqui. Já assou todo bastante. Já tem mais de um pack. Então já tá bacana já. Aí vocês perguntam pra que esse item que serve é pra fazer esse seguinte item. Bem aqui. Cadê ele? Essa card box aqui, olha. Deixa eu tá fazendo ela aqui. Já tá mostrando pra vocês pra que que... Pra vocês que acompanharam a série do Stonkscraft, gente. Pra quem assistiu. Sabe que o pessoal lá gostava de usar essas caixas aqui pra transportar itens. Como no caso aqui esse baú. Olha que malha. Tá cheio de itens aqui nesse baú, não? Olha só. Se eu clicar com essa caixa aqui, ele se transformou nessa... Nessa outra caixinha aqui. Aí eu venho. Aí eu posso quebrar. É, tu pegou. E quebrou. Caraca, que por causa de uma caixa de correio. É isso aí. É tipo isso. Aí fica aqui, ó. Eu tô com um baú com os itens aqui na minha mão. E eu posso levar pra onde eu quiser. No caso, ele tava separado dos outros baús. Eu vou deixar ele aqui agora, ó. E é só eu clicar. E tá aqui o baú. Tá com os itens aqui dentro. Isso serve tanto pra baús, quanto fornalha, quanto spawner, mob spawner. Com bedrock, gente. Então a gente tá conseguindo pegar aqui, olha só. E eu consegui pegar a bedrock, cara. Isso aqui é muito top, mano. E tá funcionando perfeitamente. E eu posso aqui, ó. Chegar aqui e pronto. Tem uma bedrock aqui, cara. E nós vamos fazer isso durante toda essa sala aqui, gente. Vamos tentar fazer... Juntar aqui a bedrock, pelo menos no teto, na parede. E uma boa parte pra que o Wither não consiga fugir pra nenhum outro lugar e explodir tudo. Porque eu não quero perder tudo de novo. Eu tentei... Eu me pensei ainda em prender ele na bedrock, mas assim ia ficar meio chato o combate. Então acho melhor prender ele em um cubo. E lá eu posso brigar com ele lá dentro. Então bora aqui, Mari. Vamos começar esse trabalho aqui de fechar toda essa sala aqui. Pelo menos uma boa parte de bedrock. Vamos lá? Vamos! Vamos! A gente terminou, mas aí levou um bom tempo aqui, mas a gente conseguiu finalmente. Olha só. Eu dei uma pequena decorada aqui rápida. E quando vocês vão chegando aqui, nós chegamos aqui nesse local. Aqui na área de combate contra o Wither Boys. Eu deixei essa portinha aqui, gente, pra eu poder fugir caso ele me bata muito. E com certeza essa decoração aqui vai quebrar porque a explosão dele pega através do bloco. Mas isso aqui já vai segurar o bichão. Então foi bem difícil. Então como eu disse, é um episódio simples. Por isso ele é bônus, então... Mas esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham curtido. Já deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Não se esquece de estar chegando na meta de 150 likes. Eu vou estar soltando o modpack desse addon aqui, gente, pra vocês estarem jogando com seus amigos. Mas, então foi isso. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Falou! Bom jogo a todos! Tchau! Tchau! Até o próximo episódio!